Depois de um lag day pesado, é errado fazer aula de spinning no dia seguinte? Não é o melhor não, Gerlani. Não é o melhor porque você está em fase de ajuste daquilo, nós somos colatores de membros inferiores, tá? E isso faz com que você tenha uma... tenha uma... vamos falar, uma perda de sinal modificador, né? Então você vai alavancar aquela energia que estava para construir o seu músculo para você usar para fazer a aula de spinning. Não é muito o objetivo, tá?